Olá pessoal, eu sou a Pia Kicis, estou aqui dentro do plenário onde estão votando a derrubada do veto da presidente Dilma Raul, voto impresso. A Câmara derrubou o veto por ampla maioria. Agora o Senado votou, foi rejeitado na Câmara, agora vai a votação no Senado. A gente segue dando notícias, torcendo para que o Senado cumpra o seu papel e respeite a vontade popular e derrube esse veto ao voto impresso.